Pra mostrar a eficiência do Convertec, nós decidimos contaminar o sistema de arrefecimento do Jeep Compass com óleo de motor e óleo de transmissão. Olha só! E, gente, ficou isso aqui, ó, muito ruim. Mas a gente andou um pouquinho com o carro e decidimos, por que não, contaminar mais um pouco com o óleo queimado. E aí, a gente andou mais 200 km com o carro desse jeito. E agora sim, ficou bem ruim. Mas calma que a gente vai descontaminar com o Convertec e mostrar tudo pra vocês. Aliás, esse procedimento todo foi feito numa live e tá lá no nosso feed. Um frasco inteiro dentro do sistema. Acionou a ventoinha três vezes até começar a sair esse Nescau. Olha só que coisa linda, só não pode tomar, tá? Agora enxágue, gente. Foram um, dois, três enxágueis até essa água começar a sair bem branquinha. E claro, acabamento no reservatório pra ficar zero bala. E agora a melhor parte, solução arrefecedora nova pro sistema de arrefecimento descontaminado. A gente usou aditivo Colby, concentrado Long Life, e diluiu com 50% de água desmineralizada pra cuidar bem do sistema de arrefecimento.